O que aconteceu nesse índice entre a fala do senhor de que não haveria prorrogação e esse momento agora em que a opção foi por extensão? O atraso da transição na Petrobras. Por que, ministro? Por conta da lei dos estatais, da CVM, entendeu? Mas por que houve uma mudança? Porque inicialmente não teria prorrogação da desoneração. Porque o presidente quer que a nova diretoria das estatais esteja em posse. Está melhor? Presidente, qual é o Paulo da Renou? Não, não, não. 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 Ministro, está volando para cá também. O governo que não está despedindo a inserção, mas o que é isso? Presidente, qual é o Hospital do Rio da Fozinha? Pois, a marketing da設ia que é o hospital, Ju 이�ac Paz? A Росс graveyard. Presidente, qual é o hospital do hospital? O comércio tem condição, buddy? Ele vi saber para sempre. Mas o governador aumentou isso, né? O que é o governador não O que é o restaurante, não é o restaurante. Também tem condição tem condição de condição de condição de condição de condição de condição. consideram que façam uma mensagem de licença, de censo, de fato que as pessoas têm dito que não haveria mais a provocação e de repente, poucos dias depois, ela ser a opção do governo. Eu falei que o presidente ia decidir isso pedindo a suspensão da medida para que ele tomasse a decisão. E a decisão dele foi que, enquanto a nova diretoria da Petrobras não tomar posse, ele quer tomar essa decisão quando a diretoria da Petrobras fosse. Então, isso é uma nova política de preços mesmo? Eu detendo. Não é muito alinhado com a decisão de preços da Petrobras, é isso? Olha, o presidente pediu isso, porque ele quer discutir isso conjuntamente com a nova diretoria da empresa, porque, à luz do que aconteceu na última semana do ano, faltou confiança. Os decretos que o Mourão publicou, as medidas provisórias que o Mourão publicou, desonerando mais de 13, 14 bilhões de reais de tributos que foram perdidos, a ideia foi esperar no meu diretor da Petrobras. E esses outros deputados vão ser? Um já foi revogado no do que esse confio, né? Mas, veja você que nós temos um problema jurídico para analisar. Tem algumas dúvidas sobre a questão da anterioridade e tem uma certeza sobre a questão da noventena. que é o tempo que você vai perder de arrecadação. De qualquer maneira, o prejuízo não está feito. Por um caso. Nós estamos vendo com a área jurídica, quando que os tributos que foram... Porque, bem, isso tudo não foi... Se vocês resgatarem a minha fala, a minha fala foi... Nós estamos pedindo para o governo Bolsonaro se abster de tomar qualquer medida fiscal que onere os cofres públicos em 2023. Depois que eu pedi isso, eles tomaram quatro medidas. Eles tomaram a medida, a desoneração de querosene, de querosene de aviação, a do preço de transferência das multinacionais, o IOF de operações financeiras e o Piscofins de instituições financeiras. Tem os semicondutores e tem também... São quatro, cinco medidas que somam alguns bilhões. Vai depender do quanto nós vamos conseguir recuperar. Eles estão fazendo... Mas deu a estimativa, ministro? Uma estimativa do valor. A estimativa? É. Entre 10 e 15 bilhões. Ah. Então só tem. Isso caso... Isso caso... Não, isso? Entre 10 e 15 bilhões. Isso caso as desonerações fossem mantidas. Considerando o que nós imaginamos hoje, que é irrecuperável, a não ser que haja uma suspensão das medidas pelo judiciário. Mas isso seria pro ano todo. O senhor não subiu a quantidade.